Jesus é uma droga que todo mundo aprova Jesus é uma droga que todo mundo aprova Jesus é a minha droga, eu quero usar de novo Jesus é a minha droga, Jesus é a droga do povo Jesus é a droga do povo Quando eu tô com ele, eu fico muito relax Como se eu bebesse uma, ou fumasse um beck Quando eu tô com ele, me sinto sossegado Como se eu tivesse fumado o meu cigarro Sabe por que Jesus é minha droga? Eu quero usar de novo Jesus é minha droga Jesus é a droga do povo Jesus é minha droga Eu quero usar de novo Jesus é minha droga Jesus é a droga do povo Quando eu tô com ele, sou uma pessoa muito divina Super excitado, como quem usa cocaína Quando eu tô com ele, eu vejo um paraíso belo Eu fico maravilhado Eu fico maravilhado Como quem bebe chá de cogumelo Sabe por que Jesus é minha droga? Eu quero usar de novo Jesus é minha droga Jesus é a droga do povo Jesus é a droga do povo Jesus é a droga do povo E Jesus é a droga do povo No bar, você bebe cerveja Pensando na vida Enquanto eu tô na minha igreja Gritando histeria coletiva No bar você bebe cerveja Pensando na vida Enquanto eu tô na minha igreja Gritando histeria coletiva Sabe por que Jesus é minha droga? Eu quero usar de novo Jesus é minha droga Jesus é a droga do povo Jesus é minha droga Eu quero usar de novo Jesus é minha droga Jesus é a droga do povo Jesus é a droga do povo Jesus é a droga do povo E Jesus é a droga do povo Ele é melhor do que erva Ou LSD Se você não acredita Eu posso te convencer Traga o seu dízimo Venha pra igreja pagar pra ver Jesus é uma droga Que todo mundo aprova Jesus é uma droga Que todo mundo aprova Mas Jesus é a minha droga Eu quero usar de novo Jesus é minha droga Jesus é a droga do povo 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 Tchau, tchau.